Essa sandália é toda em couro, ela é bem confortável. O bom dessa sandália é que ela tem um salto anabé, ela dá um conforto maravilhoso nos pés. Por baixo, ela é toda emborrachada, que não vai deixar você escorregar. Ela é maravilhosa de cômodo, a gente já tem disponível dela na loja física e loja virtual.